De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 52 minutos. Saber se vai chover ou fazer só hoje? Quero saber. Vem comigo aqui, a previsão do tempo para essa terça-feira aqui na capital, né? Como é que tá aí, Manu? Aqui em Manaus? Ah, tem a vinheta. Vamos rodar a vinheta aí da previsão do tempo. Em Manaus, mínima de 24, máxima de 31 graus com chuva nessa terça-feira. Lá em Manaquiri, no interior do estado, mínima de 26, máxima 33 graus. Em Iranduba, aqui pertinho da capital, mínima 25, máxima 31 graus. E também em Urucará tem chuva, assim como na capital, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Juliano? Isso aí, Mariana. Meu guarda-chuva já tá lá no carro, preparado já. Olha, gente, mês de junho chegou e os integrantes das quadrilhas juninas trabalham aí a todo vapor e se preparam, é claro, para surpreender o público durante, sabe quando? Os festivais folclóricos que vão acontecer aqui em Manaus. Roupas coloridas, ritmo e alegria. O público manauara pode esperar muita animação dos grupos folclóricos nas festas de São João deste ano. As quadrilhas estilizadas são uma das atrações mais esperadas. Com temáticas diferentes, elas prometem encantar os amazonenses. Esta, por exemplo, já está há 12 anos participando dos festivais, não só na capital, mas também no interior. Conhecida pelas coreografias inovadoras e roupas luxuosas, a Gaudi, Grupo Alvorada Livre de Dança na Roça, traz este ano algumas surpresas. A gente está trazendo o tema África, né, a origem do São João. Então, a gente está trabalhando também com essa questão dos orixás, né, que a quadrilha vai trazer. Então, a gente vai misturar a cultura africana com a cultura junina, né, para contar essa história. Esta dona de casa já participa há 14 anos de quadrilhas. Só na Gaudi já está há 10 e conta que este não é só um hobby, mas uma forma de levar alegria para as pessoas. Por isso, a dedicação é intensa. A gente ensaia bem, bastante tempo. Para que tudo saia perfeito. É, perfeito. O amor pela quadrilha está tão presente na família que a filha começou a dançar desde os dois anos de idade. E hoje não se vê longe dos tablados. Eu acho que está no sangue, né, até porque a família toda dança. Aí foi influenciando o outro e agora as crianças. Aí eu agora já estou grande, antes eu era igual elas dançavam na frente. E eu sempre gostei. Os festivais começam somente no mês de junho. Mas a preparação das quadrilhas se inicia meses antes. Aqui no ateliê da Flor de Lis, a produção está intensa. Todos empenhados para caprichar nas roupas para poder dançar o São João. O tema deste ano é de oriximinar a barbalha Santo Antônio vem abençoar. Falando das duas maiores festas do Santo Casamenteiro. Realizadas no Pará e no Ceará. O presidente e estilista do grupo diz que as roupas vão ajudar a contar toda essa história. A alegria dos festejos de Santo Antônio vai estar impressa nas roupas. A fé que as pessoas têm vai estar impressa na roupa. Vai ter tudo lá, vai estar tudo direitinho. E a gente está propondo levar para os festivais muito mais do que uma simples apresentação. A gente quer levar uma aula de cultura. As quadrilhas se preparam para participar do 63º Festival Folclórico do Amazonas. Que acontece entre os dias 5 e 16 de julho no Complexo Turístico da Ponta Negra. Ai gente, essa é a melhor época do ano, né? Olha só, a gente vai voltar a falar ao vivo com a May Chapiama. Porque a demolição da plataforma no canteiro central lá da Avenida Constantino Nery começou ontem à noite. Vamos saber como é que está a situação por lá? Bom dia, May! Pois é, Mariana, ontem à noite houve uma pequena interdição aqui nessa obra do novo sistema aviário aqui na Avenida Constantino Nery. Nós estamos aqui nesse momento, bem nessa parte onde os motoristas que vêm no sentido Bairro Centro dobram aqui para seguir para Constantino Nery. Essa interdição foi na rua Arthur Bernardes, que é aquela rua ali onde os motoristas têm que fazer o retorno para retornar para a Avenida Constantino Nery. Nós conversamos com um agente do Manaus Trans e ele nos informou que essa interdição é momentânea, dependendo de como está o fluxo do trânsito. O que acontece? Os motoristas que vêm aqui nesse sentido e pegam Arthur Bernardes, devido às máquinas aqui que estão trabalhando aqui na obra, os motoristas têm que entrar por dentro do posto de gasolina, que é esse posto que fica aqui na esquina da Constantino Nery. Eles têm que entrar aqui nesse sentido para voltar para Constantino Nery, caso eles queiram seguir ali para Constantino. Mas é apenas momentâneo, dependendo de como está o trânsito, dependendo de como estão as máquinas que estão trabalhando aqui nesse novo sistema aviário, aí então vai haver essa interdição. Então, motorista, você deve ficar alerta, porque durante essas interdições, você vai ter que entrar por dentro do posto de gasolina para seguir pela Avenida Constantino Nery. Mariana, eu volto com você. Obrigada, meia chapiama ao vivo da Constantino Nery. Agora a gente vai falar de prêmio. Olha, o Juliano já está aqui, ó. Eu vou aqui para o lado. Já está aqui com essa moto linda, né? Aí queria ganhar. Não deu para colocar lá fora hoje, aí o que está sendo esse dentro. Olha, gente, essa moto aí é da promoção do programa Maninho Show, que estreia nesse sábado. E para concorrer é muito fácil, né? Tem o voucher no Jornal em Tempo. Já, pessoal, vamos comprar o Jornal em Tempo. É bem baratinho para concorrer a essa super motocicleta. Sexta-feira tem a festa, né, Ju? Gente, sexta-feira é a festa. Vai ter o sorteio dessa moto. Para você participar, para levar essa moto aí para casa, precisa estar lá na Arena Amadeu Teixeira. Bora mostrar aí o detalhe da moto lá na Arena Amadeu Teixeira. A festa vai ser a partir de sete horas da noite. Quem chegar lá na Arena Amadeu Teixeira já vai estar concorrendo a essa moto Honda para você levar aí para a sua casa nessa grande festa da TV em Tempo, que é o lançamento aí do Maninho Show, que já vai ser nesse sábado agora, né? Nesse sábado. Olha, o Maninho é muito divertido, né? O Teli veio aqui acordar a gente também. Aliás, a gente que acordou ele. A gente que acordou ele. E vai ter muita diversão, gente. Vai ser muito animado com plateia, música, dança, premiação, a partir do meio-dia. Aí, ó, a gente fala agora da festa de lançamento. Você pode levar um quilo de alimento não perecível para concorrer aos prêmios. Aliás, você tem que levar esse quilo de alimento até para a gente ajudar aí as instituições. E você concorre a vários prêmios que estão aí na sua tela. Além da moto, tem outros prêmios, né, Ju? Tem televisão, tem geladeira, tem fogão, muita coisa bacana, além de atrações nacionais e bandas que a gente vai ter lá na Arena Amadeu Teixeira. Agora a gente vai falar rapidinho de promoção. Não esquece de mandar seu WhatsApp aí durante a semana para que você possa concorrer aí às promoções do namorado. Olha só, tem muita foto aí para a gente mostrar. Tem. Gente que, inclusive, já está participando, né? Ô, coisa boa! Gente, não dá para colocar o nome agora de todo mundo, mas a gente vai mostrando aí. Vamos mostrar as fotos aí, ó, o pessoal que está assistindo com a gente. Que bacana, gente! Obrigada pela companhia, obrigada pela audiência. Hoje a gente encerra com imagens ao vivo da Avenida Constantino Nery, imagens de cima do Davis Alberto. É isso aí, gente. A gente volta amanhã. Obrigado pela audiência e até lá! Tchau, tchau!